Não sinto, não fervo, só vejo confusão Diversão nos afasta, aumenta a pressão Eu fervo na inérgia, por alto é pressão Meu ódio é crescente, por estimulação Cadência, morada Cadência, morada Cadência, morada Cadência, morada Cadência, morada Cadência, morada A droga de depressão Aiva, calor, repressão Inveja, tumultor, opressão Vivendo na peira da desilusão Cadência, morada 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL